Fala galera, aqui com vocês o professor Francisco Oliveira da página Noções Geográficas que vocês podem estar acessando aí pelo Instagram e também pelo Facebook. Hoje trago para vocês uma aula que vai misturar um pouquinho de geografia e física que é falar de um dos movimentos da Terra que é o movimento de translação e também das estações do ano. Lembrar que até o século XV as teorias validadas era de que a Terra não se mexia, ela estava no centro do Universo e que os outros planetas e o Sol obtavam a Terra. E aí no século XV Nicolau Copérnico, polonês, astrônomo, físico, matemático, ele vai dizer justamente o contrário. Ele vai dizer que é o Sol que está lá parado, que é um dos focos, seria o centro, entre aspas, do Universo e os planetas orbitam o Sol. Depois o Galei, o Galei vai reforçar essa teoria que nós chamamos de heliocêntrica. Então a substituição da teoria geocêntrica, a refutação dessa teoria, para as novas observações astronômicas que é a teoria heliocêntrica. Mas, em outras palavras, o que seria a translação? Imagina que você tem um corpo de massa maior dentro de um tecido espaço-tempo, que é o Universo, e esse corpo deforma esse tecido espaço-tempo. Ou seja, ele gera um campo gravitacional. E aí os outros corpos de massas menores, mantendo a sua velocidade específica, orbitam esse corpo de massa maior. Então eles fazem esse movimento de translação. Então, planetas, cometas e asteroides orbitam ao redor do Sol, assim como os satélites orbitariam ao redor dos planetas. Esse é o movimento de translação. E aí é o movimento que os planetas realizam em torno do Sol. Aqui é um exemplo, e nós vamos trazer um outro físico, um outro astrônomo, que é Johannes Kepler, que é o alemão, que vai mostrar na sua primeira lei de Kepler, e aí vocês vão estudar a física, de que esse movimento orbital, essa trajetória orbital, ela se dá de uma forma elíptica, não é circular. E aí os planetas que estão mais próximos do Sol, realizam esse movimento mais rápido, e os planetas que estão distantes do Sol, realizam esse movimento mais devagar. E aí nós vamos trazer para vocês essas exemplificações. Mercúrio, que é o primeiro planeta do Sistema Solar, realiza esse movimento em 88 dias. Quando eu falo de Vênus, o segundo planeta do Sistema Solar, ele vai realizar esse movimento em 225 dias. Falaremos da Terra mais tarde. Marte, o planeta vermelho, vai realizar esse movimento em 687 dias. O maior planeta do Sistema Solar, do nosso Sistema Solar, Júpiter, vai realizar esse movimento em 11 anos e 315 dias. Saturno vai realizar esse movimento de translação em 29 anos e 6 meses. Já Urano, mais distante ainda, vai realizar esse movimento em 84 anos e 11 dias. E o último sistema do planeta do Sistema Solar, reconhecido, é Netuno, que vai realizar esse movimento em 165 anos. Então lembrando aí, esse é o movimento de translação dos planetas. E a pergunta é, quanto tempo é que a Terra realiza esse movimento? Lembrando que as referências é um ano terrestre. E um ano terrestre equivale a 365 dias e 6 horas. Lembrando, essas 6 horas são acrescidas ao longo de 4 anos, formando o que nós chamamos de ano bissexto, onde eu acrescento um dia a mais no mês de fevereiro. E aí retomamos de novo a teoria do Johans Kepler sobre as trajetórias orbitais, para mostrar que a Terra tem um período mais distante, que é chamado de Afélio, e um momento que ela está mais próxima do Sol, que ela é chamada de Periélio, dentro de uma órbita elíptica. Não é um movimento circular, mas um movimento elíptico. E agora, especificando a parte da geografia, nós vamos falar das estações do ano. Por que é importante estudar as estações do ano? Porque ela vai afetar as atividades agropecuárias, o turismo, os costumes, a cultura. E as estações do ano nada mais são do que uma diferença no fotoperíodo, na intensidade de iluminação da superfície terrestre. A Terra não é plana, então essa iluminação não se dá por igual ao longo do ano. Pegamos um exemplo aqui de Tóquio, no Japão. Está no hemisfério norte, entre o troco de câncer e o circo polar ártico. Entre os meses de dezembro a março, é o inverno no hemisfério norte. Então as temperaturas estão mais baixas. Aí a intensidade de iluminação aumenta e nós temos o equinócio de primavera, até chegarmos num período de maior temperatura, que vai de junho a setembro, que é o verão do hemisfério norte, para depois, novamente, as temperaturas baixarem de setembro a dezembro, que é o outono, que é a pré-estação do inverno, que é um equinócio que precede o solstício de inverno. Então só lembrando aqui, um exemplo do hemisfério norte, solstício e equinócio, solstício e equinócio. São essas sucessões. E o que são solstícios? É quando os hemisférios, tanto o norte quanto o sul, estão desigualmente iluminados, recebem intensidades de iluminação diferentes, fotoperíodos diferentes, e vai ser marcado pelos verões e pelos invernos. São dois períodos, verões e invernos. Vamos pegar aqui um exemplo na imagem, para vocês entenderem. As estações do ano existem pelo movimento de translação, a curvatura da Terra e o eixo da Terra. Então, nesse caso, o hemisfério norte está mais iluminado, é verão, e o hemisfério sul menos iluminado é o inverno. No hemisfério norte, os dias vão ser maiores que as noites, e no hemisfério sul, as noites maiores que os dias. Você percebe que a diferença de fotoperíodo, o período de intensidade de iluminação, de tempo de iluminação, é maior no hemisfério norte do que no hemisfério sul. E aí, quando chegarmos em dezembro, a posição da Terra muda, ela fica com o hemisfério sul mais posicionado para o Sol, e o hemisfério sul vai receber mais iluminação. Vai ser solstício de verão. Depois, nós vamos ter, entre esses períodos, os equinócios, que vão marcar a intensidade por igual, equ, igual, dos dois hemisférios, e vão marcar as estações que nós conhecemos como outono e primavera. Então, é importante que você perceba onde está se dando a intensidade da iluminação. A incidência solar vertical se dá agora sobre a linha do Equador, e, em cada posição equidistante, a linha do Equador vai receber a mesma intensidade de iluminação. A iluminação por igual. Claro, considerando a curvatura da Terra, e, nesse caso, o eixo de inclinação estaria mais equilibrado. Então, essa é a lógica do que nós chamamos de solstícios e equinócios. E, também, lembrar, reforçar, se eu estiver mais próximo da linha do Equador, entre os trópicos, eu percebo menos essa diferença de fotoperíodo. Ou seja, eu percebo menos essas estações do ano. Se você perceber, nesse esquema aqui, a iluminação ou se dá no trópico de Capricórnio, ou se dá sobre o trópico de Câncer, ou se dá sobre a linha do Equador. Então, a faixa tropical é a faixa mais iluminada e de fotoperíodo mais constante. Eu percebo menos as estações do ano. Quando eu chego nas faixas temperadas, é quando eu percebo diretamente as estações do ano, aquelas imagens que vocês veem nos livros. Então, de dezembro a março, nós vamos ter o verão no Hemisfério Sul e a inverno no Hemisfério Norte. Depois, entramos no equinócio de outono no Hemisfério Sul e primavera no Hemisfério Norte. Depois, nós chegamos em junho, que é a solstício de inverno no Hemisfério Sul e verão no Hemisfério Norte. Olha aí a incidência solar. E para finalizarmos em setembro, nós temos o equinócio de primavera no Hemisfério Sul e de outono no Hemisfério Norte. Lembrando só em você suceder. Um solstício, que só pode ser de verão ou de inverno, e um equinócio, que só pode ser de primavera ou outono. Lembrando, depois do verão, outono. Antes do verão, primavera. As temperaturas estão aumentando. E no inverno, antes, outono. E depois, a primavera. Então, só para finalizar aí a nossa aula, queria agradecer, obrigado. E fiquem em casa. E tenham bons estudos. Até mais, pessoal.